Já passou o carnaval, o ano agora está aberto oficialmente, né? Época de trabalhar, época de realizar bons negócios, época de estar bem vestido. Com certeza, época de comprar bem na facínios. Semana passada, o Jurandir fez uma promoção louca, a loja ficou lotada, o carnaval inteiro. A folia foi aqui, né, Jurandir? A folia foi aqui, vendemos bastante, renovamos o estoque, agora tudo novo. Tudo novo, tudo lindo e o preço é velho. O preço continua o mesmo, fora da promoção louca do carnaval, né? R$13,00 qualquer camisa de manga curta e R$15,00 qualquer camisa de manga longa. Manga longa tem muita variedade, tá? Ele já está inclusive com uma coleção nova, coleção meio estação, você que está procurando vai encontrar aqui coisas apropriadas. E a coleção de manga curta também está linda, tem muitas camisas de tricoline, muitas camisas em tons pastel, que são bem gostosas para se usar agora nesse calor. Olha que bonito! Ó, detalhes diferenciados, enfim, está sempre procurando coisas novas para fazer com que você seja um homem elegante. Sabe por que você tem que ser um homem elegante? Porque ninguém gosta de gente desarrumada, não gosta mesmo. Você vai paquerar uma mulher, ela vai olhar, você está bem vestido. Você vai arranjar um bom emprego, ela vai olhar, a pessoa vai prestar atenção. São detalhes que você tem que cuidar. Que esteja bem vestido a preço que ninguém tem. Quanto custa uma camisa por aí? R$40,00, R$50,00 aqui na fábrica, aqui na Facines? R$13,00 a manga curta, R$15,00 a manga longa. Com detalhe, tá? Na promoção 10 de fevereiro, você compra até 10 camisas e paga dia 30 de março. Que joia, né? Você compra agora e vai pagar dia 30 de março. Isso aqui é para 30 de março, tá? Deixa eu falar só uma coisa. Jorandir fez um comparativo com as camisas da mesma qualidade da dele, tá? Que por aí está R$30,00, R$40,00. Você pode até encontrar uma camisa por R$13,00, mas não com costura dupla, não com botão legal, não em tricoline e fio 40. Realmente, com a qualidade que ele tem, aqui está muito boa. A relação custo-benefício é nota 10 na Facines, e é por isso que você vai comprar aqui. De domingo a domingo, de 8 da manhã até as 6 da tarde, eles estão te esperando na Rua da Graça, 450, no Bom Retiro. E o telefone é... 220-3577 é o nosso telefone da camisa boa, bonita e barata. Tá falado, Facines.